Olha que dashboard maneiro! Eu quero saber se você gostou desse dashboard. Ele tem várias funcionalidades super legais e tenho certeza que você vai gostar. Durante esse vídeo você vai impressionar as pessoas implementando seus dashboards. Tá vendo esse dashboard? Ele tá muito legal. Mas, para chegar nesse resultado, nós tivemos que utilizar várias técnicas interessantes. E nesse vídeo eu vou te mostrar 5 passos super legais. Eu sou Clérides Nascimento, especialista em Excel pela Microsoft, aqui do Clopo Ninja. E nesse vídeo eu vou te mostrar 5 coisas bem interessantes para você implementar os seus dashboards. Fica comigo do começo ao fim. Curta o conteúdo, comente, compartilhe e inscreva-se no canal se não for inscrito. Tocando no sininho de notificações para ser notificado sempre para lançarmos aulas longas por aqui. Esse dashboard foi feito inteiramente em Excel. Eu posso te provar. Vem comigo! Então vamos lá! Um vídeo bem objetivo, tá? Tá vendo esse dashboard aqui? Esse dashboard você aprende nos nossos cursos e na nossa comunidade de Excel. A gente fez lá para a galera. O pessoal gostou demais. E eu quero saber também se você gostou, tá? Só que o seguinte. Eu vou te dar aqui 5 dicas super legais. E a primeira dica é a seguinte. Quando você for apresentar seus dados, vamos supor que você vai fazer uma apresentação, né? Chamou a empresa ou a sua equipe. Antes de você mostrar isso aqui, olha só. Que legal você ter uma capa. Pode ser simples. Fiz essa capa aqui bem rápida, bem simples mesmo aqui. Só para ter uma capa. Por quê? Porque antes das pessoas observarem os números, eu preciso explicar ali por que a gente está fazendo aquela reunião e tudo mais. Então não é interessante que as pessoas vejam no primeiro momento o meu dashboard de um relatório. Porque se não, quando eu estiver falando ali, passando as informações, as instituições, o porquê, o objetivo e tudo mais, as pessoas vão estar discutindo lá os valores, os números que estão ali. Ah, por que aquilo ali e tudo mais. Ninguém vai estar prestando atenção no que eu estou falando. Então a primeira dica é faça uma capa para o seu dashboard. A segunda dica é o seguinte. Observe aqui do nosso lado direito. Olha só, nós temos um dashboard, mas esse dashboard é como se fosse um sistema. Posso passar o seu mouse, clicar aqui em cima, olha só. E eu vou navegando entre as páginas. Isso é muito legal, porque me dá uma segurança. As pessoas não estão vendo as minhas guias aqui de baixo. Deixa tudo muito mais profissional. As pessoas, quando virem isso aqui, vão ficar impactadas. Nossa, legal. Como você colocou aquilo? Aquele menu. Você observa que é um menu lateral. Ele não toma muito espaço. É elegante. Você consegue observar também que a página que está selecionada, ela tem uma cor diferente. Você vê aqui, olha. Você vai clicar nessa página aqui de recebimentos. Observe que ela fica destacada. Então sei exatamente onde eu estou. Olha que legal. E aí sim, quando eu clico aqui no meu dashboard. Olha que interessante. Olha que legal. Então a primeira dica é fazer uma capa. A segunda dica é fazer um menu interativo. Um menu super legal, como esse aqui. A terceira dica é o seguinte. Veja que esse dashboard, ele não tem milhares de cores. Ele trabalha basicamente no tom azul, quando eu estou falando de recebimento, de faturamento. E o tom aqui, um roxo, ou poderia ser um vermelho, quando eu estou falando de gasto, de despesa, de pagamentos. Então sempre que a pessoa observar a cor, ela sabe mais ou menos aqui, olha. Aqui mesmo que não tivesse esse título aqui de cima, a pessoa saberia que isso aqui é referente a pagamentos. Por quê? Observe que as cores sempre é com relação à saída, todas as cores, olha só. Então não é aleatório. Pode ter certeza que isso aqui não é aleatório de forma alguma. Então uma dica super legal é. Então atente-se para as cores, escolha cores que combinem, que casem uma com a outra. Cuidado para não sair usando muitas cores e deixar o seu dashboard ali de uma forma que não fique agradável visualmente. Que fique pesado para as pessoas. Psicologicamente, você acertando ali as cores, percebe que ele tem muito branco aqui. E as cores que eu escolhi, elas dão um impacto super legal. Então fica muito fácil de você observar tudo. Perceba inclusive também que os títulos, eu coloquei em umas cores um pouco apagadas, mas nem tanto, né? Além do meio termo, elas ficaram elegantes e ficou super legal. Então uma dica é, cuidado com as cores que você vai usar. Procure, tem vários sites que ensinam como utilizar as cores. E aí você vai poder escolher cores bem interessantes, tá? Uma outra dica, essa é uma dica bônus. Clique no link na descrição para fazer o nosso curso de Excel. O link está aqui na descrição. Se você quer aprender a fazer dashboards como esse, é só clicar no link, fazer a matemática por lá e começar as aulas. Além de Excel, tem o seu em PowerPoint, Planeiras Google, Word, Viva, todos eles com o material para você baixar, acompanhar juntamente com o professor, suporte as suas dúvidas e certificação longe do Excel. Não tem tempo, clique agora. Quarta dica, quarta dica, olha só. Tem uma dica super legal, a quinta dica. Tenho certeza que você vai gostar mais ainda. Perceba o seguinte, olha que ele é super legal. Ele está bonito na sua opinião? Na minha opinião, está muito bonito. Mas veja que ele tem vários ícones, olha só. Tem vários ícones. Isso aqui, pessoal, é uma sutileza, mas que dá uma elegância fenomenal a esse trabalho. Você pode baixar ícones clicando aqui em Inserir, você tem a opção de ícones. Ou você pode fazer a busca desses ícones no Google mesmo, colocar ícones para dashboard. Você vai encontrar ícones bem legais como esse. E você pode personalizar nas cores que você quiser. Olha só, os ícones também estão casando. Sempre que você vê um ícone azulzinho, é referente a recebimento. E o ícone roxo é com relação a pagamentos, as saídas. Veja que super interessante que está isso aqui. Então, use ícones nos seus relatórios. Perceba que eu não deixei esses ícones gigantes. Não é para eles tomarem espaço. É somente para eles implementarem. Então, são elementos sutis que fazem total diferença. Por último, não menos importante, pelo contrário, muito mais importante, são os dados que você vai utilizar. Escolha dados relevantes. Não coloque um gráfico só porque você achou aquele gráfico bonito. Ele é relevante para o seu trabalho, para o seu projeto? Se ele for relevante, ok. Se não for relevante, evite de usá-lo. Outra coisa, coloque aqui logo em cima e do lado esquerdo os dados relevantes. Então, olha só, a minha ideia aqui é usar aquela técnica Z. Qual que é essa técnica? Você começa a observar aqui. E olha só. Tudo que é relevante fica desse lado, baixando para cá. Depois, as pessoas olharem para cá, percebem que essa informação é relevante. É por isso que ela está aqui. E assim por diante. Então, faça o seguinte. Coloque dados relevantes. Não coloque dados aleatórios. Ah, esse número aqui eu achei interessante. De fato, ele é interessante? Você conversou, você gestou com a sua equipe para saber se aquele dado é de fato relevante? Se for, coloque. Se não for, não coloque. É isso aí. Dicas sensais de dashboard. Coloca nos comentários o que você achou mais legal. E outras dicas também para ajudar a galera aqui. Todo mundo se ajuda. Forte abraço e até o próximo vídeo.